Existe o senhor presidente desta casa, vereador Oswaldo, existe senhores vereadores, senhoras, senhoritas, amigos presentes na galeria desta casa. Primeiramente, nós queremos aqui dar boas-vindas à abertura do segundo semestre legislativo. Com a torcida de que todos os vereadores que aproveitaram essas duas semanas tenham aproveitado bem o descanso e que voltem com a boa intenção de encarar os problemas que vêm acontecendo em nosso município, que as pessoas vêm fechando os olhos para isso, de cabeça erguida. E cumprem com o seu compromisso com a sociedade paulistana, com as pessoas que aqui o enviaram para defendê-los. Teremos aqui, de início, parabenizar alguns feitos. Feitos esses, que todos nós já temos conhecimento, e são algumas melhorias acontecidas na nossa cidade. São fatos que não podemos esquecer e nem fechar os olhos. Digamos que essas melhorias, todas essas, já eram para ter acontecido há dois anos atrás. Não aconteceu por falta de eficiência do gestor. Mas que agora está acontecendo e nós temos que parabenizá-los por isso. Mas dizer que a gestão, ela continua parada. Parada no sentido de que investimento zero, no momento no qual os recursos estão entrando, e todos eles que estão sendo utilizados são recursos anteriores. Existem gravidades, caros colegas, que precisam ser abordadas, divulgadas, melhor dizendo, precisam ser divulgadas por nós, representantes do povo, para que a sociedade tome conhecimento. e que as pessoas que estão gerenciando o município saibam que não só tem eles que têm raciocínio, não. Os outros também, as outras pessoas e os outros poderes estão raciocinando. Não vamos subestimar nenhum dos poderes e nem inteligência de ninguém. Vamos aí, um fato inédito, que há muitos anos, muitos anos mesmo não acontece em nosso município. Está acontecendo agora nessa gestão. atraso de salários. Pessoas que trabalham, prestam serviço, estão passando necessidade, porque não estão recebendo dinheiro. Enquanto pessoas que não trabalham, que não prestam serviço, que muitos não moram nem aqui, e que ganham bem, deles até a mais de quatro mil reais, estão em dias. Essas imoralidades, elas sempre vão ser divulgadas aqui pelo vereador Roda C. Arraes. não tenho a obrigação de botar a palavra em boca de ninguém, mas tenho o compromisso de aqui cumprir um dever, um compromisso assumido com cada cidadão paulistanense. Esses assuntos estão mais do que na hora de nós, que representamos o povo, e somos linha direta com a população, somos os para-choques, porque é quem recebemos as bancadas, começamos a dar satisfação a quem nos confiou o voto. E é dessa forma que nós damos essa satisfação. Muitos fatos estranhos, é que muitos gestores que passaram por nossa cidade, que não prestaram para nada, mas, pelo menos, deixaram que as coisas andassem naturalmente. Nessa gestão, tem coisas que nem naturalmente estão deixando andar. Vou citar como exemplo uma coisa preocupante, muito preocupante e que merece a atenção de cada um de nós. Nós temos um orgulho, talvez não exista no Brasil, em todo o Brasil, nenhuma cidade que tenha mais de quatro instituições financeiras, mais de quatro, que não tenha sido assaltada ainda. Paulistan tem se feito. Paulistan tem cinco. E nunca houve um assalto em nenhuma dessas cinco instituições financeiras. Então, nós temos orgulho da segurança pública. Nós temos como dizer, através de números de muito tempo, de que Paulistan é uma cidade segura para se morar. Agora, vejam bem vocês, de um tempinho desse para cá, e vamos botar aí, de três meses para cá, está acontecendo fatos que qualquer um de vocês que levantar a cabeça vão perceber e precisam ir de confronto a isso, porque são representantes do povo. São vocês que têm que fazer essas cobranças. Quais são esses fatos? Pequenos assaltos de madrugada nos bairros, sem desvendamento nenhum, sem que as equipes de segurança pública dêem uma satisfação. isso não acontecia em Paulistan. Estamos só correndo de cegos riscos e temos assalto aqui e abandos, porque mexeram no que está dando certo há mais de dez anos, meus amigos, o que está dando certo não se mexe. Principalmente coisas que vão ter que estar trazendo resultado para a população, na segurança pública, que talvez no país seja a coisa mais gritante que existe seja a segurança pública, que não existe realmente. Mas na nossa cidade, nós temos que reconhecer que ela existia. Estamos temendo que não exista mais por mudanças e perseguição política. Não, não, pediram. Claro, meu amigo, quem é subordinado não vai à imprensa, não vai a lugar nenhum dizer que está sendo perseguido, não, porque a perseguição aumenta. Mas cabemos nós à autoridade desse município cobrar e não aceitar que faça como isso aconteça. Por quê? Porque um cidadão um cidadão de bem que se preocupa em fazer o seu trabalho, para receber o seu salário, salário esse, pago por nós, nós cidadãos, através de impostos, faça o seu trabalho correto. Agora, porque ele fez o seu trabalho correto, ele agora está pagando por isso. Não transferiu, não pode transferir, existe uma lei estadual que proíba a transferência de qualquer policial, a não ser que seja pedida através de ofício, pela própria pessoa, mas estão colocando as pessoas no local, desativando as pessoas para que essas coisas aconteçam. Porque essas pessoas não disseram amém há algum tempo atrás a quem hoje gerencia o município. Não vai fechar os olhos para isso? Ninguém vai falar? Estou aqui para falar como sempre, para a lei de todos os acontecimentos que acontecem errado na minha cidade. Isso eu não vou fechar os olhos para esse tipo de situação. Porque tenho compromisso com cada voto recebido por o povo que me colocou aqui nessa casa. E nunca vou deixar de abordar ação como esse. Vamos lá. Isso é pouco. Vamos para a imoralidade maior. Dei entrada através do Poder Legislativo num ofício que vai fazer dois meses. Requerendo o relatório da saúde em minhas mãos e também umas licitações que aqui foram ditas. E está sendo comprado serviço através da licitação que todos os vereadores que estão aqui presentes viram isso. Essa licitação nunca chegou nas minhas mãos porque ela não existe. Está sendo comprado serviço de forma irregular e muito menos o relatório que quando a saúde na gestão passada aqui não valeu nada. É uma gestão irresponsável. no povo de Palmistana vinha fazer essas prestações de contas e já trazia o relatório pronto. Entregar na mão de cada vereador. Duvido um vereador que me desmentisse. Coisa essa que eu nem comparecia. Comparecei uma. Como recebi o relatório para que eu vinha fazer o quê? Eu analisava o relatório porque chegava nas minhas mãos. Aí diziam agora estourado o prazo expirado o prazo vou no Ministério Público cobrar medidas dentro do Ministério Público. Chegando lá tive uma grata surpresa. Tive a notícia de que o doutor Raimundo que responde pela comarca que é titular da comarca de Esperantina não responde mais pela comarca. Digamos. Era quase 600 quilômetros ou mais 600 quilômetros como não recordo bem a quantidade de cantos daqueles de Esperantina. Eles acharam que estava perto. Empurraram o Papai Naíba meu amigo de extremo a extremo e nós aqui de braços cruzados essa situação vai fazer três anos. Isso é um absurdo rapaz. Em lugar nenhum do Brasil isso acontece. Acontece aqui em Paulistano porque todos ficam olhando e ninguém diz nada. Se cala perante essa barbaridade. rapaz mas é o Ministério Público tem que ter cuidado. Estão errados meu amigo seja quem for. Tem que se abordar tem que se falar. O promotor hoje está respondendo para o Paulistano o representante aqui de Paulistano é o titular da comarca de Parnaíba que não tem nada a ver com isso o doutor Atenor. Cidadão bem que realiza seu trabalho mas como é que ele vai se deslocar de Parnaíba quase mil quilômetros para Paulistano. Isso não existe rapaz. Isso aí meu amigo chama-se manipulação política e nós temos que dizer quantos anos tem que eu entreguei na mão dos órgãos competentes desse estado da ECO todo tipo de delegacia especializada em crime organizado entreguei documentação nós vimos uma diligência uma e por causa dessa diligência talvez tenha havido a substituição não estamos garantindo aqui que eu tenho que ter certeza para poder falar por causa dessa diligência talvez houve essa modificação porque essa diligência foi através do Ministério Público que autorizou os mandatos juntamente com o poder judiciário autorizou as ordens de busca e a pressão que deveria vir devido às provas que lá tem eram os mandatos de prisão para prender tudo com esses bandidos que aqui eu digo tem uma representação com a minha justiça que digamos uma a mais de muitas que já aconteceram porque aqui eu digo que mais de 90 milhões foram desviados dessa cidade eu digo porque você tem uma certeza do que estou falando não é? Mais de 90 milhões nesses oito anos foram desviados aí nós vamos começar uma gestão já maliciosa com perseguição com atraso de salário e com desvios também e se calar não nós vamos desarticulou a organização criminosa o que é que adianta você desarticular a organização criminosa e criar outra me diga se você realmente tem compromisso com as pessoas simplesmente você desarticula e cria o que vai dar certo se começar dando errado substitui ninguém tem carinho na testa não mas aí pelo que eu estou vendo a situação desse novo gestão aí além de muito desequilibrado desequilibrado porque ele não suporta críticas vejam bem ele não suporta críticas ele é desse tipo de pessoa vingativa é desse tipo de pessoa violenta violenta entendeu mete medo nas pessoas nesse vereador aqui ninguém vai meter medo não ninguém vai intimidar ele não que nunca conseguiram em mais de 20 anos vão conseguir agora eu quero dizer o seguinte meu amigo estou aqui para realizar o meu trabalho como sempre realizei e vou continuar realizando independentemente de quem quer ser a pessoa não adianta mandar recado não quer dizer que uma família é grande eu respeito por ela porque sei o que ela tem feito por mim e sei o tanto quanto essa família é honrada em paulistana porque atos ilícitos na minha família eu desconheço pode até acontecer mas eu desconheço não use não eles não qualquer coisa que tenha que se resolver com o vereador Valdeci Arraes resolva com ele não pisciga nenhum é um pedido que eu estou fazendo não pisciga nenhum e nem mande recado e nem pressione e nem chantageie nenhum não vem a mim porque eu sei resolver minhas questões quem está pensando que usando esse método vai amedrontar o vereador Valdeci Arraes está enganado está enganado todas as denúncias serão feitas independentemente de quem seja a pessoa que esteja errada ah porque de família tal de família não quer saber não está errado meu amigo tem pessoas aí que está correndo risco que não tem mais poder está totalmente eliminado dos poderes está correndo risco de ser preso a qualquer momento porque não tem mais poder porque tem uma coisa importante é quando se utiliza de forma irregular para tentar pressionar as pessoas de famílias decentes de pessoas que passaram a vida toda no poder público mostrando as pessoas que eram honestas honradas mas sempre existe uma ovelha negra aí por isso não rapaz é de família tal não vai vamos deixar aqui quieto vamos esquecer isso não meu amigo errou tem que pagar pelo erro se a justiça não fizer com que esse erro seja pago o problema não é meu eu deito coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo porque tenho a consciência tenho a certeza do dever cumprido eu sei dizer para vocês é que não podemos mais admitir essa situação estamos aqui hoje iniciando o segundo semestre e o mandato de muitos já estão aqui há vários e vários anos mas tem vereadores novos chegaram a esta casa acabaram de chegar então aqui meus caros colegas eu peço a vocês que acabaram de chegar que honre que tenha o compromisso com cada cidadão que lhe honrou um voto que lhe confiou dizer não vamos aqui votar em fulano que daqui um ano ou dois tenha orgulho de si próprio por dizer não não passei pelas urnas mas fiz o meu trabalho ou então botou o nome não botou o nome e o povo me respaldou novamente porque realizei o meu trabalho isso é que é importante nem sempre está a garantia da vitória mas é bom você ter sua consciência tranquila saber do que está fazendo porque não tem ninguém paulistana claro que pode ser uma cidade mediana mais de 20 mil habitantes mas não tem ninguém que não saiba o que está ocorrendo na nossa cidade de muitos anos mas a gente vê o povo evitar o comentário está bem aí na minha mesa uma LDO que eu recebi sexta-feira a lei diretriz orçamentária onde a gente vê claramente o viceio o que é o viceio são aqueles recursos viciados dirigidos ao orçamento ninguém vê dirigido um real para o especialismo um real para a habitação um real para se resolver os problemas das pessoas pobres e humildes se vê sim tirando direitos dessa casa do poder relativo ninguém narra mas está lá do artigo 18 ao 25 que você olha aí igual que todos os vereadores devem ter recebido você vai ver claramente tirando poderes e direitos do poder relativo o poder relativo ele tem que ter harmonia sim mas tem que ser independente totalmente independente porque é quem faz as leis é quem faz andar a justiça está aí para julgar mas esses vagabundos vou botar no plural vagabundos que foram muitos que já administraram Paulo Estrano de muito tempo para cá que aqui eu estive presente que eu vou citar no plural porque eu sei o que é que estou dizendo eles têm o poder legislativo como se fosse deles de muito tempo isso é de muito tempo não é de agora não quando se tiver qualquer tipo de ameaçazinha para eles qualquer tipo de confronto que eles sentem o peso eles botam o pé no pescoço e a língua sai nunca botou foi no meu nesse vereador aqui mais de 20 anos que ele está aqui nessa casa nunca um desse botou o pé no meu pescoço muitos já conversaram comigo que no poder legislativo já foi de casa minha que eu não dou o direito nem de entrar não é que eu seja mais educado não meu amigo é porque na hora que eu der o direito de entrar as pessoas vão dizer que as pessoas vão saber o que eu estou falando lá dentro e fala aqui na calçada quer falar comigo fala no meio da rua fala aqui na cama no meu palco que é a minha casa quando eu digo minha casa porque estou aqui há mais de 20 anos então já faço parte da história desse poder eu me considero já como se fosse realmente a minha casa é a minha segunda casa vem aqui e conversa comigo as conversas não são proibidas quem tem boas intenções se conversa e se entende mas não em negociada não em remandejo de coisas terríveis que envergonha qualquer homem de bem qualquer homem que tenha um mínimo de dignidade não participa dessas conversas não é acho ruim que achar mas eu começo dou um tempo espero espero ver esse mandato aí que está em andamento se continuar da forma que está vai ser muito pior do que o outro então vai acabar Paulo Estrela porque o outro foi terrível para mim me caça uma ação do ex-gestor me caça um impulsionamento mas tem um detalhe pelo menos quem prestava o serviço esse aí não está nem pagando quem presta o serviço paga quem não trabalha e o homem é bom ele é bom para a família dele vocês levantam a cabeça e olhem que até outra família quando viram os que tinham honestidade que sabem que é uma gestão que tem compromisso com a verdade com a moral quando viu o sistema pediu a Marlin foi embora meu amigo porque não trabalha de forma errada não será possível aqui ninguém está pedindo ninguém para ser a oposição nem para ser a situação vou terminar senhor presidente mas nós estamos pedindo para ter dignidade representar a população desse município que é merecedora ela tem sofrido demais mas o povo é errado quer que a gente tem que representar o povo se quando chegar neles eles vão vender o voto que vendam quer dizer para vocês que isso não é a maioria não os que vendam os votos que não tem dignidade é a minoria ora mas foi dois mil então só tem maioria porque o povo sempre bota uma esperança em que não foi nada pensando que vai ser alguma coisa e sempre sai pior e sempre vai piorando piorando aí o exemplo do Brasil tem um exemplo maior que esse o povo votado num psicopata num louco num doido pensando que ia melhorar alguma coisa porque decepcionaram com os outros que passaram e jogaram o país no abismo porque se continuar dessa forma aí não tem que um negócio que vai estar um ano não tem que tirar muito não tirar a capa tudo porque tudo 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 e todas as faixas só diminui só complica só tem uma coisa que aumenta é a criminalidade isso aí aumenta então vamos abrir os olhos vamos ter o compromisso esse compromisso que aqui nós prestamos nesta casa no dia que assumimos de honrar as nossas leis que estão feitas muitas já muito atrasadas mas está escrita tem que respeitar vamos fazer com que essas pessoas tenham a certeza de que não é dono da verdade porque trabalhando viu vereadores trabalhando da forma que nós estamos trabalhando nós vamos sempre dar garantia a essas pessoas que eles são donos da verdade é quem manda manda e desmanda porque se vocês não tomarem as providências porque eu só não vou ter como tomar vou dar meus pulos vou fazer o que tem que ser feito mas se não tomarem as providências vocês vão ver logo logo uma miséria em Paulistana o que é uma miséria? é um assalto que vocês nunca viram só vendo a televisão onde vai numa cidade de um tipo um exército de 30, 35 pessoas surra gente atira em pessoas leva tudo saqueia tudo porque a nossa segurança pública ela está defasada minha amiga acabaram com o sistema que está dando certo por perseguição política por perseguição não é nem política perseguição por pessoas que não disseram amém a quem está gerenciando um mandato quem está gerenciando um município no momento e agora ele está se vingando dessas pessoas isso nós não podemos aceitar não quem quiser aceitar aceita esse vereador vai bater pesado inclusive essa questão do ministério público já comecei andando já saiu uma matéria ontem mesmo domingo um portal muito importante do Piauí sobre essa questão do ministério público e lá tem uma gravação minha porque não vou baixar a cabeça para esse tipo de atitude de maneira nenhuma seja lá quem for porque não estou na política com medo escorado em vantagem estou na política para cumprir um compromisso que tenho com cada cidadão dessa cidade muito obrigado seu presidente primeiramente vereador presidente eu gostaria de pedir licença aos senhores para que eu possa aqui me pronunciar sentado aqui no meu lugar queria começar no discurso do líder falando exatamente no que abordou da tribuna o vereador Oswaldo nós aqui em sessões anteriores nós falamos em discriminação de respeito a recuperação das estradas alguns acharam até absurdo essa palavra mas é o que está ocorrendo qualquer pessoa normal que vá observar está ocorrendo uma discriminação muito grande com a parte de cada município existe não por completo mas a parte lá está sendo bem servida no que tem respeito ao marco não terminou ainda mas está quase terminando e segundo a informação que eu tenho um trabalho de excelência foi isso que me passaram não tive ainda como afirmar porque não fui em nenhum desses locais agora do lado de cá meu amigo é uma vergonha total as estradas estão todas acabadas nós estamos no mês de agosto e nada está sendo feito todo lado de cá são mais de 3 mil pessoas do município que estão passando por essa aflição rodando uma estrada péssima acontecendo acidente todo dia porque a estrada não presta aí esse marco fica lá quando vai vir quanto para cada outro lado quanto terminar o outro quando começar as chuvas então existe sim uma discriminação do lado de cá que eu digo é o que povoado TIC afetamento de cartoeira é data jacaré é caraibeira todas essas localidades bate maré são mais de 3 mil pessoas que estão sendo prejudicadas por essa gestão o vereador Oswaldo também falou na questão de respeito o relatório da saúde teve a afirmação por parte da nova secretária de que agora vai vir quando for feita as audiências para prestar essas contas as audiências públicas vai vir já o relatório pronto seria bom que vinhasse mesmo para que aqui a gente pudesse discutir com segurança saber o que está discutindo e quem não quiser vir tem acesso aos lastres da forma do qual não vai precisar você está cobrando através de ofício uma coisa que eu não vejo nem ninguém tocar aqui vejo muitas pessoas me procurando no interior na cidade nem tanto pode assumir de uma coisa o que está acontecendo com o dinheiro no transporte escolar está entrando para onde e eu fico ali sem poder responder nada sem saber sabe por quê? porque mais de um ano e meio sem transporte escolar a licitação do transporte escolar é ano 3 milhões e 800 mil isso quer dizer que 6 milhões porque já tem mais de um ano e meio quase 6 milhões deixou de ser gasto com essa ação porque não está tendo aula presencial não tem transporte de aluno precisamos saber quando esse dinheiro entrou é muito dinheiro ninguém vem nem falar a questão da merenda escolar os kits em alguns meses foram entregues alguns meses faltam aí em torno de 4 meses que não foi entregue de aluno em renda escolar precisamos saber onde está entrando esse dinheiro todas essas cifras eu costumo fazer levantamento inclusive um assunto que o vereador Zé Tadeu na atualidade da tribuna a questão da energia que estava faltando eu estava fazendo um relatório sobre essa questão e foi impossível de fazer porque toda hora caía toda hora caía a energia então ninguém pode trabalhar sem energia em sistema porque caiu ali o cara tem que esperar meia hora para se restabelecer então ficou do lado de lado mas logo logo eu terei em minhas mãos todo esse relatório pronto e alguém vai me explicar onde esse dinheiro entrou certeza ou sobre a pena de ser também taxado de ladrão como eu taxei os outros por quê? porque taxei porque tenho em mãos nunca ninguém recriminou por isso entrar com ações todas elas já solucionadas não tem nenhum processo na justiça por chamar essa acrambada de ladrão porque são os ladrões esse eu não posso chamar ainda mas se continuar e fazer esse relatório e provar que o dinheiro não existe mais vai ser taxado independentemente de valentia dele por causa que é mais valente do que o outro se o outro só latia latia, latia, latia não cumpria prometia não cumpria que até pelo prometeu o povo e nunca cumpriu sobre as queimadas urgentemente nós temos que fazer cumprir a lei municipal sobre pena de pagar a indenização que a partir do momento que você passa a doer no bolso você vai ter cuidado em cometer um crime isso tem que ser solucionado porque tem pessoas sendo internadas por causa do fumacê da cidade pessoas que tem problema respiratório estão se internando eu sinto como exemplo o senhor Maurício que mora perto da casa de Pedro José baixou o hospital devido a essas queimadas e ele tem um problema ele tem um problema de celeste e está sofrendo consequências já se pisa enquanto não municipalizar o serviço que nós temos em mãos isso isso não depende de ninguém depende de nós quando eu digo nós vereadores poder legislativo e o executivo junto traçar um projeto para municipalizar porque quem vai ganhar com isso é paulistana paulistana tem a água paulistana tem o sistema paulistana tem o crédito de investimento para essa ação quem vai pagar isso não é o município é o povo e quem vai ganhar muito é o município o povo vai pagar taxa onde vai gerar muitos e muitos empregos a água está aqui que é do denoco não é do estado é todo sistema pronto só precisa aperfeiçoar então enquanto nós não municipalizar esse sistema vai continuar o mesmo não vai mudar em nada aqui para encerrar o meu discurso do líder que já está por lá há alguns segundos quer dizer o vereador Alessoso esteve com o prefeito conforme ele afirmou na tribuna e fez cobrança de ações no povoado de Serra Vermelha onde ele disse que pela a fisionomia dele percebeu ele muito motivado para que essas ações fossem realizadas certo olhe lá se não é só para agradar por quê? porque nós não estamos vendo essas ações em lugar nenhum em povoado nenhum em lugar nenhum mas está iniciando então ele fez correto em cobrar agora será se ele se ele está motivado mesmo em fazer em realizar essas ações vamos torcer que sim porque é um povoado do qual nós sabemos que de grande suporte de pessoas de bem que precisa realmente ser auxiliado e o papel do vereador é isso é cobrar vereador de situação de oposição faz o meu papel de uma forma diferente o papel do vereador de oposição de situação não é mais que cobrar isso está dentro da regola da normalidade só isso senhor presidente não é mais que cobrar isso não é mais que cobrar isso